A Delegacia de Trânsito concluiu um inquérito que investigava o acidente na rodovia Carlos de Estras, que acabou vitimando uma pessoa, né? Elementos indicam que o motorista assumiu o risco de matar. A Delegacia de Trânsito entendeu que o motorista do Celta estaria em alta velocidade e teria arrastado a vítima por 42 metros. O comportamento do condutor também chamou a atenção da polícia. O acidente aconteceu no dia 18 de setembro na rodovia Carlos João Estras. O Celta Prata teria colidido na moto e arrastado o veículo. O motorista teria saído sem prestar socorro. O motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O trabalho de investigação contou com a colaboração de testemunhas que viram o acidente e que ajudaram a polícia civil a identificar o veículo. O carro foi apreendido e passou por perícia. E o motorista, localizado. Ele prestou o depoimento. Ele alegou que ele estava transitando na faixa da esquerda, o motoqueiro na faixa da direita em baixa velocidade e a princípio sem luzes de identificação da moto. E que o motorista do Celta em altíssima velocidade ultrapassou pela lateral direita e colidiu com a moto. E não parou, continua arrastando tanto a moto quanto o condutor. O seu condutor foi arrastado por 40 metros entre o ponto de impacto e o ponto de abandono do corpo. E a moto por 60 metros. Isso mostrou um total descaso desse indivíduo, porque se ele bate e para, ele poderia ter evitado a morte do indivíduo que foi arrastado. E posteriormente ainda fugiu, teve que ser perseguido pelo indivíduo. Para a polícia, todos esses elementos indicariam que o motorista teria assumido o risco de matar. Por isso, a conclusão do inquérito por homicídio com dólar eventual. Ainda o inquérito informa sobre o encaminhamento de um procedimento para análise da prática de crime doloso qualificado pela impossibilidade da defesa da vítima. Não no acidente em si, que bater, causar um acidente é normal, mas por arrastar o corpo que ele poderia ter parado, mas ele assumiu o risco de causar a morte do motociclista ao arrastá-lo por mais de 40 metros. E é uma distância considerável.